É que eu brotei em São Paulo pra gravar um simples som Falando merdas construtivas, tipo Homer Simpson Já que os brabo tem nome, eu sou Rafael Hudson Eu não sou Vivaldi, mas vou fazer surdo escutar meu som É que, ontem eu era feio, hoje eu sou MC Daqui a pouco tão me chamando de catra por aí Vai, vai, tira o papai de novo, vai, pelo amor de Deus, vai logo, é rápido, rápido Vai, meu caralho, você começa, vai Segura o próximo LC, segura, isso Demorou 30 segundos LC Com a peita da Vax ao norte Sabe que o LC não tem rima de suporte Tipo Zika faz o rap, muito triplica Do nacional, da facção norte, mas eu prefiro a central Pois centralizo o flow, onde analiso o voo É claro que eu já chuto e já faço logo o gol Roubando no empopar é sua cara Cê tá ligado no improviso dessa rima rara Roubando o empopar na improvisada É claro, pro cê ganhar a batalha tem que ser roubada Mano, o LC vem, manda bem, roubada Porque talento esse cara não tem, não contém O LC tem o talento gigante O que seria o Fa'el sem o Kant? UOOOOOOO Eu não deixava 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 Ei, 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 ei Ebra essa atenção, ó Meu clima gasta se eu mesmo foda-se O que seria o Fa'el sem o Kant? Eu causo um arrepio Eu me pergunto, o que seria o LC sem gordura nesse frio? Aí, tá ria fodido Agora, acho que cê passou despercebido Aí, que que cê tá fazendo aqui ainda, irmão? Hoje no Habibs, Esfirra tá em promoção Vaza, MC Fael, não rima Aqui de rosa, tá ligado, irmão? Voltando a rimar, MC Fael aqui pra representar Aí, aí cê fica sem graça É claro que eu roubo no Paroímpa Sou carioca, cê é louco, parça Aí Aí, família Barulho pra quem gostou da cima do LC Barulho pra cima do Fael Fael 1x0, mano Os caras ficam fazendo aterrissada no meio do beat, mano 1x0, Fael terminou com mais 30 segundos Fael, quero ver, quero ver Sangue Ei, ei, começou cê já deu papo de viado Eu não entendi qual foi a desse irmão no improvisado Cê sabe que eu rimo e eu não minto Cê virou viado porque tive trauma e não havia seu próprio pinto E as mina não queria MC Fael, mais brabo da ideologia Minha ideologia é gastação Cê tá ligado no freestyle que eu chego aqui na continuação Presta atenção, você é sem graça igual Charlie Chaplin MC Fael fazendo estoura tipo Mr. Bean Então cola com o mano que chega sempre aqui gastando rimando Nessa levando aqui, Izzy já tá panguando Aí, irmão, aqui cê arruma ou briga Essa base de lambada Cê só não flamba, senão tropeça na barriga Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Mata, ligado, não mata Mata ele Ei Não liga pra minha estética Assim que eu rimo Liga pra minha métrica e do jeito que eu ensino Falou de Chaplin, pode pá Na mímica que eu vou ganhar Cê tá ligado, meu mano, é isso que eu faço Meu mano, é assim que agora eu vou montar no prazo Tipo na raca, meu mano, a rima é pesada Cê só ganha susto, cê sabe meu mano Que é tipo bagulho e os caras não contaram Com a minha susto, cê não parou de esparar na cara do cara O cara que agora cê para E sabe que o Alice é o Zika, feita puta rimarrada É o Gigante O que seria eu sem minha gordura? Fael sem o Gandhi Pode crer, pelo amor Faz favor, eu sou bem verdadeiro Cê é muito zoado, eu faço fria, se enfio E te mando de volta pro Rio de Janeiro Cê é louco, louco Quem conhece agora? Você conhece, cadê o microfone? Cadê o seu microfone? Ah, tá com sua mão, demorou? Daquele jeito Família, terceiro round, bate em volta, sanguinário do Lasqueira Demorou, quero ver, quero ver Fizou na bola, pum Vai ser poucas Falou de Habibs, você não é o Zika Meu verso explode, prazer, Arábia Saudita Muito flow pra você, né irmão? Mas o cara que não tem fé é tipo o livro do Alcorão Cê falou de Arábia Saudita Acho que cê tem diabetes, cê é diabetes maldita Aê Cê ainda quer continuar? MC Fael, cola aqui, só pra te gastar É tipo filme de terror, você não aceita Né maldita? Mas o hip hop é a minha colheita Isso é muito pra você entender Só sabe fazer gastação De novo, faça mim, me que mando se fuder É o que eu falo pra tu Próximo passo, pegar o dedo e enfia no seu cu Aê Tô ligado, irmão? Não tenho medo Cê acha que cê vai me ganhar só mostrando dedo? Vai ser no cu mesmo, mano A rima não é rara Aê Aê Não vai ser no cu não A rima aqui é rara Aê Não vai ser no cu não A rima aqui é rara Não vou botar ele no cu Eu vou botar ele na sua cara É bem diferente Pode crer Pederachia zoada Eu já mando se fuder Aê Sou o coronel Eu te expulso o marujo Não boto o dedo na minha cara Tá com cheiro de cu sujo Aê Sai voado Que agora eu vou te gastar Não tá de cu sujo Você é um rima pra caralho E você tá com cheiro de Sem vocabulário Cê tá ligado, meu mano Sem deboche Da mesma geração Que fala merda igual o Orochi Cê tá com cheiro de Sem vocabulário Eu vou explicar porque você é otário Cê deu três vezes papo de baitola Sai pra lá Porque você tá com cheiro de Big Mac com cebola Sem querer Só o que acontece A postura, mano Enquanto continuar assim O hip hop vai ficar do mesmo jeito Tá ligado? Nada culta ninguém Mas vai continuar do mesmo jeito Tá ligado? É isso, é isso Aí família Vamos lá, vamos lá Acerto Barulho pra quem gostou Das imagens do LC Uou Farão Uou Eles são Uou Farão Uou Barulho e mão pra cima pro Alisson Uou Barulho e mão pra cima pro Faão Uou Boa, boa, Faão 2 a 1, mano Demorou? Quer pedir mão, mano? Oi? Ah, já levantou Demorou? Demorou? Faz barulho pra essa batalha E palmas aí pro meu Família, na moral, mano E aí